E aí Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje nós estamos com um dos maiores pedidos de atentos pela Gibi Mania de uma vez só. Mais de mil e trezentos reais em mangás em uma só caixa. Quer descobrir todos os segredos? Então vem comigo! Então vamos lá pessoal, aqui é um pedido feito na editora Panini, direto da editora Panini. São mais de mil e trezentos reais somente em mangás. O pedido chegou aqui ó, uma caixa só com todo esse volume e todo esse conteúdo. Então não vamos perder tempo e vamos abrir essa caixa maravilhosa, mega, ultra, super, esplêndido, um box. Então vamos comigo hein? Então vamos lá usar nossa tesourinha aqui. Vamos tentar abrir essa caixa maravilhosa, sem perder tempo né pessoal? Lembrando que a Gibi Mania pede de todas as distribuidoras, lojas especializadas, pede de editoras. Essa caixa mesmo, ela veio direto, nossa difícil de abrir aqui, direto da editora Panini. Então são mil e trezentos reais em mangás, direto da editora Panini. Só produto Panini dessa vez tá pessoal? Só produto Panini. Vamos lá descobrir. Uma parte desse conteúdo, desses mangás né, esses produtos que estão chegando, já estão vendidos e uma grande parte ainda está disponível. Se você for bem rápido procurar a Gibi Mania, lá no Instagram, arroba Gibi Mania GV, a gente pode tá ainda ter em estoque pra você. Mas caso já esteja vendido, nós podemos fazer aquele pedido né? Nós pedimos praticamente todas as semanas, direto das editoras, tá bom? Então vem lá pessoal, quase abrindo aqui ó, a caixa é muito grande, é um valor absurdo de uma vez só né? Já compramos valores similares a esse, mas nunca em uma só caixa e de uma só editora né? Então vamos lá pessoal, vou abrir aqui pra gente descobrir o que tá chegando ó. Abrindo aqui, olha que maravilha, fantástico né? Eu vou abrir dessa forma aqui ó, que aí ficou virado pra mim e pra vocês. Então vamos lá galera, olha só que fantástico. Edição Mais Morales do Homem-Aranha. Homem-Aranha, muito linda essa edição, direto do Brooklyn. Dá uma olhadinha galera, dá uma olhadinha, muito linda. Vou tentar mostrar aqui ó, chegar mais perto, chegar mais perto, mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhadinha, essa edição R$26,00 em preço de capa tá? Linda, é um compilado de várias edições. Mais uma Homem-Aranha, dá uma olhadinha. Olha que capa maravilhosa galera, olha que capa maravilhosa. Tá aqui ó, R$20,00 essa edição. Ciência Esquisita ou Espetacular Homem-Aranha. Muito legal. Então como sempre, Gibi Mania não é só mangás tá pessoal? Mangás, quadrinhos, gibis antigos, tudo que você precisar dentro desse gênero de história em quadrinho é aqui na Gibi Mania. Beleza? Então vamos lá. Dá uma olhadinha. Tânia de Evil, volume 4. Dá uma olhadinha. Compramos dois. Dá uma olhadinha. Mais um volume 4 de Tânia. Então tá aí ó, dois volumes 4. Como é muita coisa pessoal, vou dar uma acelerada pra não perder tempo né? Então dá uma olhadinha. Tóquio Gol, volume 12. Mais um Tóquio Gol, volume 12. Tá aí pra vocês. Tá aí pra vocês. The Profits Neverland, volume 1. The Profits Neverland, volume 1. Isso aqui tava esgotado tá pessoal? Agora foi anunciado pela editora. Reimpressão. Então tá aí ó, dois volumes 1s de The Profits Neverland. Record de venda, quem procurar primeiro vai estar disponível aí na Gibi Mania. The Profits Neverland, volume 2. Dá uma olhadinha. Bem bacana. Tudo lacradinho né? Direto da editora. Então vamos lá. Fura e Fura, volume 3. Olha que capa bem bonita. Dá uma olhada. Muito bacana né pessoal. Fura e Fura, volume 3. The Profits Neverland, volume 1. Novamente, olha só. Novamente, volume 1. Galera, vamos aí pra nosso recorde de venda. Chegando em primeira mão, pela primeira vez, né? Não, segunda. Já teve um box, né? Detalhando toda essa edição aqui no nosso canal. É só procurar aí na seção de um box. Demon Slayer, volume 12. Dá uma olhadinha galera. Que lindo. Então tá aqui ó, volume 12, uma edição. Volume 12, duas edições. Volume 12, novamente. É recorde de venda né pessoal? Volume 12. Chegou três edições seguidas aqui. Então vamos lá, vamos continuando. Fura e Fura, volume 7. Fura e Fura também foi anunciado pessoal, que vai ter a impressão que tem alguns poucos volumes faltando, né? Mas nós estamos vendendo bastante aí. Fura e Fura. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Bungo Strike Dogs, Strike Dogs. Muito bacana. Olha só, volume 3 de Bungo. Muito legal. É uma edição bem grossa, tá pessoal? Vou fazer review dela aí no canal, hein? Já vou fazer, vou falar de como é que é esse material, essa edição. Mais um volume 3 aí de Bungo, olha só. Muito legal. Volume 2. De Bungo, é uma edição bem grossa. Adorei as lombadas, tá? Gostei da lombada, olha só. Volume 2, novamente. Dá uma olhada pessoal, olha que lombada, olha só. Olha que bacana. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra vocês aí, ó. Certo? Volume 12 de Bungo. Chegou bastante edição. Vamos ver aqui, ó. Vários volumes disponível na Gibi Mania, hein, galera? Arroba Gibi Mania GV. Ou no nosso grupo de WhatsApp, né? Onde tem promoções. Tá aqui no link da descrição. Dá uma olhadinha. Bungo número 10. Nossa, que capas bonitas. Gostei dessa capa, hein? Gostei dessa capa. Show. Bungo número 13. Dá uma olhada. Muito top. Número 9. Legal demais, pessoal. Mais um aí, ó. Número 1. Começão do jogo. Dá uma olhada. Número 1. Bungo Street Dogs. Muito legal. Volume 1 novamente. Uhul. Começando aí, ó. Quem quer começar a coleção, ver como é que é essa história maravilhosa. É só procurar Gibi Mania. Vou continuar aqui, ó. Mais um volume 1, pessoal. Dá uma olhadinha. Vamos mais rápido aqui, ó. Essa caixa é grande, hein? Não vamos perder tempo, não. Mais um volume 1. Então, ó. E recorde de venda, hein? Vende rápido. Procura a gente que vende rápido. Mas agora é o volume 5. Olha só que capa bonita. Volume 5. Vamos mais um aqui. Outro volume 5. 5. Muito bacana. Vamos virar aqui. Lombadas. As lombadas é quadradinha. Gostei. Muito legal. Vamos pro lado de cá. Esses macarrãozinhos. Esses cheetos, né? Continuamos com o Furifura. Olha aí, ó. Número 11. Só procurar Gibi Mania, hein, galera? Vamos pegar alguns volumes avusos que valem a pena sim, tá? A gente vai sempre completando. Estamos completando com várias pessoas aí. Furifura, volume 8. Dá uma olhada. Muito bonito. É grande, hein, pessoal? É R$ 1.300,00 em mangás. Então é muita coisa. Eu tô acelerando. Mas vambora, vambora. Vamos parar, não. Furifura, volume 5. Olha que capa fantástica. Fantástica. Continuando. Ah, não pode faltar. Todas as compras da Panini eu posso pedir uma que eu vendo rápido. Tá aí, ó. One Piece 97. O arco de um ano. Show de bola, né, pessoal? As Quintuplas, volume 5. Sucesso também. Esse mangá tá vendendo bastante. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas tá vendendo bastante. Olha só. É recorde de venda. Demon Slayer. É o mangá mais vendido, eu posso dizer, que no Brasil ultimamente. E aqui no Gibi Mania também. Tá aí, ó. Volume 12 de Demon Slayer. Continuando, ó. Mais um volume 12 de Demon Slayer. Dá uma olhadinha. E vou até tirar aqui, ó. Porque tá aqui, né? Mais um volume 12 de Demon Slayer. Então é a hora. Agora chegou. Chegou o Gibi Mania. E eu vou te falar que não vai demorar, não. Mais um volume 12. Rapidinho vai acabar, hein, pessoal. Rapidinho vai acabar. E a Panini já não perdeu tempo. E lançou logo em seguida o volume 13 de Demon Slayer. Então, já procura a gente pra fechar o 12, porque o 13 tá chegando. Galera, Black Clover já está no volume 16. Olha só. Volume 16. Lançamento. Lançamento da Panini. Mais um Furifuro volume 4. Tá aí, ó. Viu? Como nós conseguimos quase todos os volumes, né? Já tem como conseguir direto da editora Panini, né? Fora os nossos distribuidores. Então tá aí, ó. Bungo número 4. Dá uma olhada. Mais um número 4 dele. Muito bonito essa capa. Eu tô curioso com essa história, hein, pessoal. Não conheço. Tô curioso. Ouvi falar muito bem. Tânia, volume 4. Novamente. Tá aí, ó. Tânia, volume 4. Mais uma. Outro Tânia, volume 4. Show de bola. Gostei demais. Tânia é recorde de venda, hein, pessoal. Tânia é recorde de venda. E não pode faltar mais um The Profit Neverland. Vocês viram quais são os mangás que mais saem. Já deu pra sentir, né? Demons Letra na frente. Bungo sai bastante. Furifura. E The Profit Neverland. Tá sempre procurando. E essa edição maravilhosa. Pra fechar com chave de ouro. Vilão de Saga, volume 7. Olha que linda. Edição de luxo. Maravilhosa. Já está no preço do reajuste. R$ 49,90. Mas vale a pena. Olha a grossura. Então, tá aí, galera. Super pacotão. R$ 1.300 de mangás. Ah, não deu isso não. Dá sim, pessoal. Os mangás hoje. Preço tabelado a R$ 30,00. R$ 50,00. Só o Vilão de Saga. Então, dá sim. Mangá não tá barato. Mas é aquela coleção maravilhosa. Que a gente não pode deixar de colecionar, né? Muito obrigado. Curte esse vídeo. Vai ter muito conteúdo legal aqui. Além dos nossos unboxings. Mega unbox. Ultra unbox. Abrindo essas caixas. Sempre descobrindo o que tá lançando. O que tá saindo. Se tá chegando ou não. E vai ter muito mais conteúdo aqui. Quer ver detalhes daquela edição que você gosta. Todos os detalhes. Nós estamos fazendo vídeos toda semana. Então, só se inscrever. Curte o vídeo. Vai lá no Instagram. Arroba de BimboLGV. E tamo junto. Muito obrigado. Conto com você. Valeu.